Oi, gente! Iniciando mais um videozinho aqui pra vocês. Dá um oi lá, fala oi, gente! Aqui no celular. Fala. Fala. Oi, gente! Vai, então. Gente, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. E o vídeo de hoje, eu vou pintar meu cabelo. Vou pintar meu cabelo e vou cortar meu cabelo. Vou cortar, gente, porque aqui na frente meu cabelo tá com franjão, sabe? Eu acho bonito, mas não tá legal. E vou cortar o meu cabelo, gente. Mas antes eu vou gravar pra vocês. Vou gravar primeiro eu pintando meu cabelo. Ô, Cuquim! Sai daqui, Cuquim! Vai pra lá! Vai pra lá! Mas antes eu vou gravar eu pintando o cabelo, gente. Se o Enzo deixar. Ai, meu filho, você é pesado! Deixa eu não abrir a tinta aqui, senão eu vou sujar. Depois você vem. A coloração que eu vou usar é um tonalizante. Eu uso tonalizante, tá, gente? Eu não passo tinta. Eu uso tonalizante. Vai ser esse aqui da Haskell. E preto azulado, ó. A cor que eu uso é a preto azulado. Ele vem a coloração, né? E vem uma hidrataçãozinha pra você fazer depois. Que é, por sinal, muito boa também. E eu já uso essa linha, gente. Shampoo, creme. Eu gosto bastante. Pronto, gente. Agora eu vou partir aqui meu cabelo no meio. Vou pegar aqui, ó, o negocinho. Partir no meio. Mamãe, eu não tenho lupa! Oche, não tem lupa, mas você não vai pintar o cabelo. E vou, gente, aplicando... Vou dividir isso aqui em dois. Ó, dá aqui a brincadeira da mamãe. Gente, eu tenho o pincel, mas... Eu nem sei onde que tá. Não sei mesmo. Já procurei, não achei. Esse tonalizante tem um cheirinho tão gostoso. E ele não deixa o cabelo fraco, sabe? Vou pegar aqui um pouquinho pra mão. Passando aqui. Eu já passei creme na minha testa, tá, gente? Na minha testa. Aqui na minha nuca também. Aqui. Aqui na minha nuca também. 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 bom gente já fiz um lado aqui agora vou fazer o lado de cá tá e já tomou um estado eu tô aqui e vou fazer o lado de cá agora gente já pintei acabei de pintar tem minha cara toda e eu passei creme meu pescoço também mas tudo bem tudo bem minha perna até meu pé eu pintei ó meu deus agora vou esperar pois eu sempre deixo 25 minutos vou deixar 25 minutinhos e depois eu vou tirar e vou cortar gente dá um corte aqui na minha franja fazer alguma coisa aqui gente aproveitar enquanto eu deixar a tinta aqui agindo vamos fazer um pastel isso aí eu quero comer cartel você quer comer o que ele quer castel brasil vamos fazer um castelo assim gente tem um ratinho comendo os meus negócios olha aqui o que que tá fazendo já fiz nosso pastel gente de uma queimadinha aqui mas nem problema não só fritou demais vamos comer sim você vai não é bom mas não é bom o meu castelo é minha é seu voltei gente já lavei o cabelo tá bem pretinho não vai dar pra vocês agora porque ele tá bem molhado antes de eu secar ele então vou cortar né fazer um cortezinho aqui na minha franja gente porque minha franja tá muito grande eu tô aí eu vou dar um cortezinho aqui para fazer um decida uma diferenciazinha ó eu divido aqui e a gente tô olhando lá para trás porque tem um espelho ali atrás tá para eu não fazer cagada e divido aqui ó gente juntei aqui ó agora eu vou enrolar nossa minha frente tá muito grande vou enrolar aqui no cabelo e vou ver onde eu vou cortar ai gente eu acho que eu vou cortar aqui no mundo da minha boca ou não vai ficar muito pequeno não cortar aqui ó no rumo do meu meu lábio aqui debaixo ó acho que aqui assim tá bom né ai gente vai dar bosta vai não vai ficar legal aqui vou colocar aqui ó aqui assim ó tá bom nossa gente eu também tá minha franja o tanto que eu cortei tipo um palmo de franja ai 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 meu deus ficou muito pequeno a meu deus e a gente agora eu vou secar e vou ver como é que vai ficar e vou secar e vou mostrar para vocês resultado da pintura e no corte da franja meu deus que eu fiz deixou secar pra mim ver gente voltei com o cabelo pintado cortado ó ficou bem brilhoso gente o cabelo tá bem brilhoso tá gostoso esse tonalizante que eu uso ele é muito bom e o corte gente ó eu acho que eu cortei mais do que eu queria sabe eu queria um franjão mas eu queria mais ou menos aqui eu acho que eu cortei muito mas tipo quando eu jogo assim de lado é eu gosto do caimento da franja sabe ó aí eu achei que ficou legalzinho gostei ficou bacana franja também cresce gente franjinha cresce meu cabelo tá crescendo até bem bastante na verdade olha como meu cabelo tá gente tá bem brilhoso eu hidratei ele com a máscara que vem dentro daquela coloração daquele tonalizante ele é muito bom eu gosto muito usar ele e a máscara que vem também é muito boa antes de encerrar o vídeo vou pedir para você deixar o like se inscrever no canal se ainda não for inscrito me seguir no instagram que arroba carineoliver96 me sigam por lá e é isso gente vou encerrar o vídeo por aqui até o próximo vídeo